Ô, Nadson, bora cantar então? Bora! Afinal de contas, o dono da música é você, a gente é só dançarino aqui. Bora cantar? Bora! Então, galera, agora ó, chama a família, chama a criançada, junta todo mundo, que essa música todo mundo conhece, eu tenho certeza que a criançada já dançou, o papai já dançou, o vovô, a vovó, todo mundo já dançou com o Nadson e com a Ruivinha de Marte. Então, solta o som aí e bora dançar, galera, vai! Solta aí, vai! Tô impressionado com essa mina, sua boca está me insinuando, contempla a projeção divina, me elucida, me amando, Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, sou na sul É aí que o favelado se apaixona, a pressa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Dança, gatinho, dança Ele gosta Ai Que bonitinho Dança, gatinho Eu sempre sonhei com o dia pra te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Dança, gatinho Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, sou na sul É aí que o favelado se apaixona, a pressa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô, mulher Ele gosta Ele gosta Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Sucesso no Brasil inteiro 35 milhões de visualizações Nadsom Espetacular esse menino Ó, mandou muito bem hoje como ator Muito bem na dança, hein, Rodrigo E olha, vou falar, cara Uma música boa Dessa Uma dançarina dessa E um galã desse Não tem como não arrebentar Não tem como não dar certo E essa parceria vai continuar assim, por exemplo Você vai continuar dançando outras músicas dele? Com certeza Eu já combinei com o Queimbrôzinho e com a Ruivinha Pra gente fazer outro clipe Tá tudo certo já Vamos falar logo tudo na internet Vem preparar, Rodrigo Que a audiência desse programa repartei mil pontos no negócio aí Ah, vai E vou dizer uma coisa pra vocês Os outros cantores não ficaram com ciúme assim? Porque, por exemplo Você dançou no clipe dele A música explodiu Você explodiu E os outros cantores chegaram Ô, Ruivinha, bora dançar comigo Vem dançar Eu achei até hoje Vem cá, amor Vou fazer um passinho aqui Falei, paga uma saia aí Agora todo mundo quer, né, meu amor? Faz o pin